Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal se aplica às ações de inventário em que ainda não foi proferida a sentença de partilha, mesmo que tenha havido no curso do processo decisão que excluiu companheira da sucessão. O juízo do inventário reincluiu a companheira do pai falecido na partilha de um imóvel comprado por ele antes da união estável, antes da sentença de partilha e depois da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do artigo 1790 do Código Civil que diferenciava cônjuge de companheira. A decisão do juízo do inventário foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O tribunal local entendeu que deveria ser aplicado ao caso o artigo 1829, inciso I do Código Civil, admitindo-se a companheira como herdeira concorrente na sucessão, inclusive em relação ao imóvel submetido à partilha. No STJ, os ministros da terceira turma negaram provimento ao recurso especial. A relatora-ministra Nancy Andrigue explicou que a lei incompatível com o texto constitucional padece do vício de nulidade e, como regra, a declaração da inconstitucionalidade produz efeitos retroativos. Contudo, ela lembrou que, excepcionalmente por razões como a proteção à boa-fé, tutela da confiança e previsibilidade, pode ser conferida eficácia prospectiva as decisões que declaram a inconstitucionalidade de lei. Para a relatora, foi ilícito ao juízo do inventário rever a decisão que havia excluído a companheira do falecido da sucessão hereditária e incluindo-a na sucessão antes da pronúncia da sentença de partilha.